Fala rapaziada, meu nome é Christian Lara, sou dono desse Voyage 1990 CL e hoje eu vou mostrar um pouco do meu projeto. Fala rapaziada, meu nome é Christian Lara, sou dono do meu projeto. Fala rapaziada, meu nome é Christian Lara, sou dono do meu projeto. Cara, é um projeto aspirado né mano, com uma TBI 70mm, 4 bicos de 40 libras, ele roda no álcool, todas as punilhas reguláveis, reservatório do suspiro do motor, barra antitorção, ele tem um câmbio forjado de primeira a quarta e uma manopla de quase engate rápido. E seria isso, é uma preparação básica aí, mas que dá um resultado bom. Ah, e a injeção, ele é gerenciado por uma Fultec 450. Ah, e a injeção, ele é gerenciado por uma Fultec 500. Ah, e a injeção, ele é gerenciado por uma Fultec 500. Ah, e a injeção, ele é gerenciado por uma Fultec 500. Mano, aonde surgiu a ideia de ter o carro preparado? Cara, a história é até meio engraçada. Antes da ideia de ter o carro preparado, eu tenho um amigo, que se chama Leno, ele tinha um Escort Hobby, ano 93, foi o primeiro carro antigo que eu dirigi, com isso cara, eu me apaixonei sim por carro antigo, e consequentemente eu acabei adquirindo o Voyage, e ele acabou estragando, e daí eu fui pra arrumar na mecânica do Matheus, e lá eu encontrei os carros preparados, e foi paixão à primeira vista cara, olhar aqueles carros, o barulho deles, o cara pequeno assistiu o filme Velozes e Furiosos né, Hot Wheels e tudo mais, e vem daí né, só veio alimentando mais o sonho de ter um carro preparado. E aí, na segunda vez que eu quebrei a caixa, eu disse não, vamos desmontar todo ele, fazer funelharia, pintura dele de novo, e fazer algo mesclado né, tipo meio pista e meio pra andar na rua. Então, eu tirei o carpete dele, tirei os bancos traseiros, só deixei os dois bancos dianteiros né, no caso. Foi feito toda a pintura completa dele, troquei as rodas também, comprei as rodas ProStar. Quem fez a raspagem dele, de desmontar o interior dele, de reformar o painel, de tirar a tinta, foi todo feito trabalho por mim mesmo né. Claro que com a ajuda de amigos né, e ficou esse resultado aí, meio pista e meio rua. Qual a reação das pessoas ao ver teu projeto? Cara, uns ficam impressionados, dizem que é bonito, dizem que é legal, outros criticam né, sempre tem aquela, uns caras que criticam que foi muito dinheiro, que foi muito tempo, e que não vai durar, mas pra mim não tem preço cara. O que que tu diz pra essas pessoas, recado que você dá assim, pras pessoas que desacreditaram no projeto? Cara, assim, a vida é uma só né, então a gente tem que ser feliz, realizar o nosso sonho, esse aqui é o meu sonho. Música Por que tu escolheu o Voyage? Cara, por que eu escolhi o Voyage? Na verdade foi uma indicação do mesmo amigo meu Eu disse, oh, tu tem que pegar um carro com motor AP Com um Voyage, um voo quadrado Um carro com uma barati Um carro que é assim, ó Que é fácil de tu arranjar peça No mundo da preparação, no mundo da arrancada Que tem bastante E eu que tava no meu orçamento Acabou aparecendo esse Voyage Noventa aí E eu acabei adquirindo ele Mano, quanto tempo tu demorou pra montar Esse projeto que tu tem hoje? Cara, o projeto foi quase dois anos Dois anos ali, batalhando, guardando grana Comprando peça Dando dor de cabeça, mas Foi quase dois anos E é um mundo sem volta, né mano? É sem volta É viciante Dizem que tudo tem um preço, né? Me diz uma coisa Tu venderia o Voyage? Jamais O Voyage É o último dono Sou eu Até eu morrer Eu vou ficar com ele, cara Se Deus me abençoar Me protegeu Eu vou ficar com ele até o fim Não tem preço Eu já Já perdi a conta De quantos dinheiros Já botei nesse carro E ainda vou botar Então É só alegria, cara Não venderia não E uma pergunta que todo mundo quer saber aí A pergunta que fica, mano Do quanto você vê Tem o Voyage? Cara O Voyage Ele tem 170 cavalos E 23 kg de torque E tu pretende melhorar Tu pretende fazer um projeto em cima disso Uma melhoria, um upgrade? Com certeza O projeto nunca para Sempre buscando mais potência E mais performance E mais performance